E aí pessoal, beleza? Irmãsulo HD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos Obrigado pelos 518 mil inscritos, rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá ver as batalhas do Dudu Confesso que você tem um dom Como todos os MC que sabem fazer um freestyle que parece som Só que eu vim falar na sua frente que com certeza eu sei que ser capaz Mas vou te dar uma sua que deve poder te mostrar que nem nada demais Você me chama na parada, acho em missa decorada Era pra ter ser passada, yeah Mano, você é uma fusão, chegou atrasada Aquela batalha, mais de um milhão Siga palma dessa puta, mas agora mano, você não passou Vocês querem ver uma surra nova, ele vem já e Dudu, é Dudu, sou a dor O braço Ele sempre fala que ele é Deus, que é tipo um cuíno Isso eu entendi, mas sabe que agora eu já vou atropelando e eu vou seguindo Quando é assim o que você fez, meu mano, eu tô fazendo e eu tô conseguindo O menino que queria ser Deus é de alguém, seu Deus que a gente tem que nem menino Não, não, pode pá, mano, sabe que você não é uma jurada, eu vim do Olimpo Tem vários deuses que estão pela minha rua, na minha quebrada, ei Vários deuses tipo eu, mano, sabe que eu vou te ensinar, ei A dor não tem a minha fé, que agora eu vou ver, eu tô pra montar Cala a boca, mano, tá ligado que agora eu já faço minha rima Senta no Olimpo, eu sou crento, enquanto o seu uso, o raio paco na narina Tipo, a nossa boca, vê que você não é um Deus E na mão agora eu sou pra esse Jackson, não é de você, mas tem seu Esse Jackson é incrível, você existe, você é baio Sabe que de onde eu vim, Deus é tentador de raio Mano, tá melhor, eu só vou te ensinar Você então anda de chineraio, só pra te buscar Vários deuses, valeu É, você tá ligado, mano, você quer que não fala nada Sabemos, mano, quem se perde nessa jornada O hype tá em alta definição Mas, cê tá ligado, e ando vídeo, é só madeirada Cê tá ligado, mano, não entende nessas parada Quer falar de trap, mas seu lifestyle é fake Quando assim, mano, o type beat é o caralho Eu sou independente do próprio beat make É, o próprio beat make é mais fulgão Penso que seu tap tá faltando produção Enquanto MCs, hip-hop exagera nos looks Eu tô lá na minha casa, batado no Frutalup Ei, montador se casa atrás Enquanto esse cara, cê faz é o seguinte Pau no fundo hype, eu tô pelo hip-hop Evoluindo a cena, brinco com tudo, é FN20 Ei, só que você é muito idiota, mano É, cê tá ligado, é skint, não teve o enigma Até porque eu confundi o Frutalup Com outras dimensão, cê tá cortando só no Frutininja É Frutininja, mas cê tá pra cá E é por isso, cê é Patrick Estrela, tudo joga a faca E é por isso, cê é um fator Tá, tem cor, pode vir com esse ódio, um macho negrão Ae, me traz um cigarro, que eu dou o trago E se me der uma faca, fazer um mato Você e o Bolsonaro E essa aqui é meu parceiro É, eu falo besteira, mas alguém se gosta de uma garganta Ae, me traz um cigarro, ele tá esperto Mente vazia, traga um cabelo, porque é um cabelo no deserto Ei, pra você não é hip-hop, é hater Você e o Bolsonaro, suas rimes pra cada frente Bravo demais, maneiro, bravo O Dudu é uma nação nesse round, mano O Dudu é uma nação muito interessante Tá ligado, só que esse cara aqui não é Hillary Clinton Só que no mundo imaginário, ele quer ser um Hilário É, é uma miragem no deserto Roubaram o meu cabelo, eu tô andando só de tromessário Não roubaram o meu cabelo, eu que roubei o seu Fez o papel, moscou na favela e logo enfeceu Não é Hillary Clinton, você nem viu Se é três espiãs de anos, pode ser a de bebe, eu refiro Pode par que quando eu pego no mic Se a batalha é essa, eu estendo mais um corpo É igual Bob Esponja sugando os cara Com a síndrome de Estrela, Lula Bolusco Inveja nos outros Você quer da revolta, mas agora a mano joga o praga Jude, será que ele tirou a levada? Deve ser do mesmo buraco que você caga O Dudu é uma nação que no dia que eu não tava com o cinto O Dudu é uma nação, mas parece o mano sempre da nosso serviço Mano tá falando uma meta, mas faz um tempo que eu queria dar um papo Falando de emoção, chega em casa triste, escrevendo o querido diário De novo eu tomo uma surra pro Dudu Esse aparelho que é muito histórico E esse cara fora muito mano Ele fez um monte de perguntas, foi nem retórica Ele tá falando de acompanha, tipo no abacaxi, mas você tá mudando o plano Ei, você era meu amigo, uma temporada Pois tava apanhando pra mim desde que eu tinha 11 anos Leva para o Candy, sabe que o Dudu é freestyleiro A DM fala merda, mas na hora certa Se ele quisesse um doce, acho que seria um biscoiteiro Chama no carteiro, pega no correio Mas sabe que agora mano você é muito feio Essa é a viagem, eu tô tipo djonga É pedir mensagem, então segue seu torpedo O Dudu fala, o Dudu tá pra vida aqui O Dudu tá mandando, eu te pusei Dime que nesse MC, bravo, sabe que eu me livro Dando sinal pra MC de aparência e tô vivo É, tô no baratena, tipo atena Eu sou o teu da batalha ou da mitologia Mas você que é mito, pois não existe Enquanto eu sigo sendo lenda, fazendo minha correria Só pelo pastor eu escrevo Isso, mais do que isso mano, você pode votar pelas razões É porque eu faço hip hop, abacaxi nem enche barriga Mas me encheu de milhões É mais do que depressão, tipo depressão Sabe que depois da batalha sua falha não é cheira do banheiro Falou que esse é replay, dá pra derrota Vai pra dar replay, tem que acontecer primeiro Então, volta pra câmera Meu foco é no hip hop, manda além do foco da câmera Então é melhor você lutar MC que não é capaz, então faz Mas você pode voltar nos pés Nunca foi camisa 10 Mas nem o camisa 10 do seu time vai chegar nos meus pés Não sabe o que é isso, cristalheiro Sabe que agora o repertório eu boto inteiro Vira o beat que eu sou cristalheiro O meu jadero derruba seu time inteiro Bota que meu time é outro E sabe que eu vou derrubar seu corpo Sendo que mais seja irmão é pacto de sangue Aqui é cada um por si irmão, você é pacto de grande Tira o pato do lado igual bloods e clips Quando eu tô dominando mano, todos os beats Vou acabar de ser valente seus kits Mas você não é um crédito, não te bota no crento com o beat Então, só volta pra esse beat é o beat Mas sabe que eu vou mudar a sua vida Porque hoje cedo eu acordei com a shit de vencer Igualzinho a beat no feat com o emicida Sabe que agora eu faço beat e mano não é brancheira Faz na linha emicida Cê lembra do rachite, pra te ajudar na batalha chama A rezadeira Agora clama Sabe que agora tudo vai te botar pra sonhar na toma Eu dominei essa desgrama Depois da derrota cê não chora Amigão me banca e anda Pai do cê não chora Mas, 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 calma, calma, calma Tá longe que dá é herança, mano cê não pegou essa parada Herderam o maldito, dono de tudo, dono nem ninguém herderam de nada Pode tomar essa história E aí trabalhando, o céu tá pensando em o que eu tô te pensando, falando de nacional, vou ter que explicar o seu na esse ano, lá fora eu começo a gaguejar, tá me entendendo, você não vai lá pra fora, você já gagueja aqui dentro, eu tô falando que eu sempre não tô voltando pra ser beat arrombado, você tá achando que eu vou ser diferente quando eu vou sair do limite do meu estado, nunca, sabe que eu sempre, você sou pesadelo porque você me enxerga quando você tá se olhando dentro do espelho, não que eu seja eu sou inimigo, nem seu amigo, então pode pá, enquanto você não se vencer, você nunca vai me superar Segundo round na casa, bota a mão pra cima, bota a mão pra cima, bota a mão pra cima separar o joio do trigo, sabe que agora eu vou topar nesse de roda alguém pega o joio, o trigo, olha a massa, que eu vou fazer um bolinho de aniversário bota a derrota bota a derrota bota a derrota Então, rapaziada, aqui foi a reação das batalhas do Dudu Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada Deixe nos comentários, top 5, top 10, MCs que você mais gosta aqui do canal Tamo junto, é nóis, falou